Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão de crédito Elo Nankin Bradesco Seguros. É sobre esse assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. Gente, o Bradesco Seguros lançou o cartão Elo Nankin para o público de alta renda. Já tinha para o varejo o Elo Nankin normal, aí lançou para o Prime o Elo Nankin Prime e agora lançou o Elo Nankin Bradesco Seguros. Vamos verificar as qualidades e os benefícios desse cartão. Para solicitar esse cartão, a renda mínima é R$ 20.000. A primeira noidade, 4 parcelas de R$ 246,00, ou seja, R$ 984,00. O adicional, 4 parcelas de R$ 123,00, ou seja, R$ 492,00. E nas demais, são iguais. Aceita em mais de 35 milhões de estabelecimentos e 1,7 milhão de máquinas já aceita no Brasil e no mundo. Acesso gratuito ao Bradesco Cartões Lounge. Então você tem acesso às salas VIPs do Bradesco. Wi-Fi no Brasil e no mundo. E o programa de relacionamento do Bradesco Seguros, que nós vamos acompanhar agora. Pontuação do Elo Nankin, 2,2 por dólar gasto. O prazo da validade dos pontos, 24 meses. Você pode resgatar o desconto em seguro alto, desconto em seguro de vida, milhas aéreas, título de capitalização, assistência de serviços individuais e tem catálogo de produtos, tá certo? Ao transferir os seus pontos para o Ismael ou para múltiplos, tem a tabelinha lá que você pode fazer a transferência, tá bom? Tem também o clube de vantagem para a Desco Seguros. Lembrando que com esse cartão, o Elo Nankin, Bradesco Seguros, o que muda do cartão normal é que nesse cartão você pode trocar os pontos por programa de milhas, além de seguro veículo, seguro de vida e outros benefícios do Bradesco Seguros, tá? Coisa que o Elo Nankin do Prime e do varejo não tem. Então esse tem um plus a mais. Então você tem lá a pontuação de 2.2 por dólar gasto, né? E os mesmos benefícios que tem no varejo tem no Prime. O que muda nesse caso aqui é apenas o programa de felicidade do Bradesco Seguros, tá? Tem acesso a salas VIPs do Bradesco Lounge, acesso a mais de 800 salas VIPs no Brasil e no mundo afora através do programa Lounge Key gratuito, tá? 100% gratuito no programa Lounge Key. Tem acesso a Wi-Fi grátis. Se você for viajar fora do Brasil, tem chip grátis pra você falar e usar a internet gratuita fora do Brasil, tá? Comprar uma passagem com o seu Elo Nankin, tanto esse do Seguros como do Bradesco Prime ou do varejo, tá? Os benefícios são do programa da Elo, não do Bradesco, nesse caso que eu estou falando aqui agora, tá? E os benefícios totais que tem o cartão Elo Nankin, como seguro de viagem, bagagem, periol e por aí vai, tá? Então, são aí uns benefícios muito bons e acrescentando o programa de lançamento do Bradesco Seguros e o clube de vantagens do Bradesco Seguros, que os demais não têm. Nesse caso, a anuidade é um pouquinho mais cara que os demais cartões da Elo Nankin. Então, veja pra você ver, acompanha aí na tela do vídeo, a anuidade do Elo Nankin, do Bradesco Seguros e a anuidade do Bradesco Prime. A anuidade do Bradesco Prime é 6 parcelas de R$154,16. A anuidade do varejo é 6 parcelas de R$154,16, R$925,00. O titular, independente, R$462,00. No Bradesco Seguros, a anuidade é R$984,00 e R$492,00, tá? Então, aumenta um pouquinho a anuidade do cartão Elo Nankin Varejo Prime para o Bradesco Seguros, devido a esses dois benefícios mais que entra aí, que é o clube de vantagem e o programa de fidelidade do Bradesco Seguros, tá certo? Então, mais um cartão aí de alta renda, ao meu ver aí, muito bom, por sinal, além dos benefícios do Elo ser um dos melhores hoje no mercado, né? Ter aí também esse programa de fidelidade aí, muito bom, por sinal, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, referente ao lançamento do Bradesco Cartões, Elo Nankin. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para o Paulo Fernandes, Exu, Pernambuco, um grande abraço, meu amigo. Ítalo Marques, Paulo Fernandes, Anselmo, é de Maringá, no Paraná, um grande abraço para todos vocês aí. Madalena Antônio, de Marília, São Paulo, um grande abraço para você também. Vander Naves, Varginha, Minas Gerais, um grande abraço para vocês aí. Wilson Bolden, um grande abraço, meu amigo. Rafael Levi, ligadinho aqui no nosso canal também. Luiz Cláudio, de Manaus. E Jerônimo, de Natal, Rio Grande do Norte. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!